Daí, beleza? Eu sou o Velberan e estou aqui com o primeiro episódio da nossa série de Shenmue, rodando direto do Dreamcast. Vamos fazer o gameplay completo deste jogo numa versão especial feita por fãs, que usa o som japonês do jogo, só que com as legendas e textos em inglês. É uma versão misturada das versões europeia e japonesa. Tem um videozinho aí no canal que tá explicando como que a série está sendo feita, se você tem interesse, dá uma olhadinha aí também. Tradução para o português mesmo não tem, e também iria ficar bastante complicado aí pra eu legendar todo o gameplay pra vocês, já que são muitos diálogos, então quem não entende inglês, pode ficar tranquilo que eu vou explicar a história pra vocês, vocês também vão entender tudo o que está se passando. Então vamos começando aí e ver a introdução do jogo. 29 de novembro de 1986, é quando a história começa, no bairro de Yokosuka, que por sinal é um bairro que existe mesmo no jogo. 29 de novembro de mini pretendendo gr Deep dishes enough to get beginners to see but more in class. 29 de novembro de 2005 30 de novembro de Yeahuku 30 de novembro de 2021 30 de novembro de 200 de novembro de 002 Ah! Hine-san! Hine-san! Ryo... Eu estou bem. O meu pai... O meu pai? Ele não vai me... O meu pai... Foda-se. Huck-san! Huck-san! Ryo-san! Huck-san! 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 Huck-san, Ryo. Huck-san, where is the mirror? Huck-san, I can't answer. Huck-san! 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 O que é que você está ouvindo? Não é o mesmo que você está ouvindo. O que é isso? Espere! O鏡 está no fundo da árvore da árvore. Você lembra o seu sonho? Você está lembrando-se? Sim... Monson, você é o nome do homem que matou. Mas... você é... Vem. Você vai ser um artista como um artista. O... meu pai... O que aconteceu? O... meu pai... O... meu pai... O que você quer dizer? O que você quer dizer, pai? O pai! A... T... Tome... Tome... Tome a ser que você quer. O pai? O pai? O pai! O pai? O pai? Você quer ir mais? Eu tenho Caribbeanrenica. Mas então estarei meio umhão. Depois de dois meses depois, всех às, bem? Iniciação 3 de dezembro, avaliação 3 de dezembro... Barr looks smart! Teixeira! O correto dazenpai espiritual está livre! A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu entendi no chinês é o Fá, mas o que eu entendi no chinês é o Fá, mas o que eu entendi no chinês é o Fá. Vamos ver aqui o inventário do cara apertando o botão Y. Vamos ver o que é o Fá. O que é o Fá. Ainda não tem que não ter o que acontecer, pero... Acredito com o Fá. O que é o Fá. Você está bem? Sim. Se não está fazendo alguma coisa, eu me lembro. Sim. Mas não é possível. Sim. Sim. É isso. É o dia. Eu vou fazer o nome do Uriô. Eu vou colocar na hora de colocar o botão de fogo. Porém, eu vou colocar no fogo de fogo. Porém, é isso. Eu acho que é o nome do Uriô. Eu acho que é o nome do Uriô. Eu acho que é o nome do Uriô. Sim, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ryo, você está trabalhando a dormir o tempo. Você recebeu a suplementação de bens de foco. Você vai conseguir isso se desculpa, hein? Hum? Eu... eu vou comer! O Ryo não gostava de cenoura e o pai dele falou que tinha fazendeiros que estavam se esforçando, estavam trabalhando para colocar aquela cenoura na mesa deles e era desfeita ele não comer, ensinando o moleque a gostar de salada, de legumes. Então tinham me perguntado bastante lá no meu outro canal, que eu falo sobre vida no Japão, o que que japonês come no café da manhã, é isso daí, tá, isso daí é o café da manhã deles, o Asagohan, muitas famílias eles praticamente fazem um almoço no café da manhã. Certo, tá aí, vamos dar uma olhada na geladeira, o que que tem de bom aqui, aqui em cima acho que não tem nada pra gente, lembrando que isso daqui o jogo se passa na década de 80 ainda, né, né, hoje em dia tem muitas coisas bem diferentes aí, não tem nada aqui, eu achei que tinha alguma coisa na geladeira pra gente, hein, vamos ver se tem alguma coisa nas gavetas, os talheres mesmo, a gente pode perder um bom tempo aí no jogo só fuçando gaveta e tudo mais, principalmente aqui na casa do Brasil. Desen Sinceances Desenvolveram which is really like Desenvolveram Que caramba P rayeta P large Desenvolveram Exatamente Desenvolveram Que caramba Um ops O que é isso? É uma espécie de cozinharia? O que é isso? Uma espécie de cozinharia? Potosinalmente uma espécie na foca aqui e indo para onde Já passa. A porca seja um certo próximo ao pés, que pra hoje você pegar seja um ardor! O prontinho tem um espaço para simplesmente parar um ato. Provércilmente demais, assim, para o pés do mundo todo o dia. Se o contexto dessa forma, tem as suas células de treino sem conversar. Ou seja, a espécie toma todo o pés da déb responsável! E este é o altar que fizeram para o pai do Ryo. Isto também é outra coisa bem comum. Eles cremam os corpos dos mortos aqui e fazem um altar dentro da casa para lembrar das pessoas. Aqui tem uma caixa de fósforo. Vamos pegar isto. Perdi a caixa de fósforo. Estou na minha casa. Eu estou indo embora para a minha casa. O que é que você está fazendo? Pessoal, eles são eu. Abaixo para a gente. Não tem nada. Também nada. Nada embaixo. Uma caixinha aí. Opa, caixinha ali, rapaz. Quero caixinha. Não dá para abrir a caixinha. Achei que dava. Estou procurando um item, que eu não lembro exatamente onde que estava. Aí alguns banners, né? Também é... Isso daí eu não sei exatamente o tipo de família que usa, né? Que... Coloco aí. É como se fossem os quadros mesmo, né? Para a cultura ocidental. A gente tem aqueles quadros emoldurados que colocamos na parede. Os japoneses usam esse tipo aí, daí de quadro, tá? Ainda tem alguns banners. O seu banners... Ainda não, não. Mas tem alguns banners. Ainda não, não. Ainda não. Onde está a chave? É uma chave. O que é essa chave? Ryo... O que é o caminho da vida? Ryo, você também tem o caminho para o seu novo ano. E você tem o caminho para o seu novo ano. E você tem o caminho para o seu novo ano. Talvez você tenha esperado que o meu irmão comece a aparecer. Ele está sempre pronto para morrer pelas suas convicções. Falando que estava ao cargo do Ryo agora, achar o seu próprio caminho, né? Provavelmente o Iwal Hazuki já sabia que o Landi estava indo lá, já tinha uma noção do que estava para acontecer. Vamos ver se tem alguma coisa neste armário aqui. Ali embaixo a cama do japonês é como se fosse um colchãozinho. Eles enrolam isso durante o dia e guardam dentro dos armários. Vamos ver do outro lado ali. Essa casa aqui é grande para caramba. Quando eu joguei a primeira vez o Shenmue, eu me perdi várias vezes aqui. Eu entrava e não sabia onde estava para o Shenmue. A água da água, um gravitacional. Por isso não conseguimos se apressar. Não sei se você conseguiu de ficar mais novos vídeos. Uma coisa que é... É uma coisa que é algo mais delicada deste modo de investigação. É o botão aqui. É acertar as coisas que queremos ver. No caso, não é isso que queremos ver. Aqui. Beleza. O que tem aqui? Opa! Opa! Um Sega Saturno. Vamos deixar em cima da TV. Só que não tem um jogo ainda para jogar esse negócio. Vamos ver se depois conseguimos algum jogo. E tem, viu? Tem jogo pra jogar lá no Saturninho. Vamos ver lá depois. E... A gente fez aí, né? Dois vídeos, já... Reviews e várias curiosidades do Shenmue. Uma das curiosidades é que o jogo, ele inicialmente, estava sendo programado, estava sendo desenvolvido para o Saturno. Então, provavelmente, é essa daí a referência, né? Que fizeram, colocaram um console dentro do jogo. Aqui a gente tá no quarto da tiazinha, a Inesan lá. Eu tenho medo de mexer muito aqui nas coisas dela e achar, sei lá, as calcinhas dela, ia ser meio desconfortável. Aqui a foto, então, da família Hazuki, né? Quem é família mesmo é só o Iwal e o Ryo. O... O outro lá... Opa, eu queria pegar a fotinha. Beleza, pegou. Tem que apertar o A ali, senão ele não pega. Ele guarda de volta, né? É... A Inesan, então, né? Ela é... Meio que uma criada, né? Da... Da... Da casa. A Inesan, então, ela tá mais lá pra cuidar da casa. E... O Fukuhara, ele é um aprendiz do... Do... Do Iwal. Ele mora aí também, né? Mas ele não... Não é... Filho mesmo do Iwal. Nem parente, nem nada. Mas é como se fosse. Ali, a sandalinha da tia lá. Aqui não... Não deve ter nada pra gente, não. Aí tá a tia voltando pro quartinho dela. Agora é a hora dela ficar de boa lá, ó. Mas tá lá. Quando a gente quiser, a gente pode voltar lá pra conversar. E aqui é o quarto do Fukuhara. Ali as economias dele, né? Um porquinho. Vamos pegar isso aqui. Shadow Heaper. 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 Eu acho que a sala é a sala de estar mesmo, um monte de tranqueira ali, beleza, então acabamos de conhecer aqui, quase acabamos de conhecer a mansão dos Hazukus, vamos sair aqui, aqui é a salinha, é a área onde a gente troca os sapatos, né, a gente não pode entrar dentro de casa com o mesmo sapato que a gente tem, E aí tem aqui a sapateira, né, guardar as botinas e um monte de galocha, eu quero estar aqui, vamos ver nesse armáriozinho, isso aí, é uma lanterna, vamos precisar disso daqui também, vamos pegar, agora sim, podemos sair da mansão, Como eu falei no review, né, o jogo, ele é, ele tem um ritmo bem lento, assim, mas é assim mesmo, a gente vai jogando, a gente vai entrando nesse mundinho aqui, depois fica difícil de sair dele, viu? Os loads, vou cortar vários deles pra vocês, né, então esse aqui é o jardim da mansão no caso, esses caras aí, eles vivem bem, tá, é realmente uma mansão, uma casa bem grande, Não é muito comum ter esse tipo de casa aqui no Japão, é cara assim, que tem um, um, um terreninho desse daí, é bem de vida, viu? Mas apesar que eles tem os dojos ali também, ali tem um laguinho, né, artificial provavelmente, com alguns peixinhos, bem bonito o negócio, E ali atrás tem a árvore de cerejeira, essa aqui é uma árvore de cerejeira sem as folhas, a cerejeira, ela só floresce durante uma ou duas, eu não tô lembrado, mas é durante um curto período da primavera, tá, por isso que o pessoal gosta bastante dela, durante o resto do ano ela fica assim, toda seca, principalmente no inverno, acho que depois ela nasce folhas normais, mas as flores mesmo de cerejeira, São4 P Extra Hã? 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 Hã?ungkin Você está indo, você está indo de novo. Você está indo, eu vou fazer o seu corpo. Sim, sim. Sim. lendárias cotoveladas dele. Outra curiosidade então, né? O Shenmue, como eu falei no vídeo de curiosidades lá, ele era para ser o Virtua Fighter RPG e o Ryo Hazuki, na verdade, seria o Akira, o Akira Yuki da série Virtua Fighter. Por isso, tem vários movimentos do Ryo que são bem parecidos com o do Akira. Inclusive, aquela cotovelada que o Yuval estava ensinando pra ele. Como você está? Não tenho preocupação. Mas, pelo menos, eu acho que é aquele homem. O que é aquele homem? Ah, ele é chamado de Rante. O que eu falava com o pai? O que eu falava? O que eu falava? Eu... Eu, depois, a gente se despeja do jardim. O que eu chamava para o negro? O que foi? Ele... Ele se lembrou e... O que foi? É, sim. Obrigado, Fukusan. Se você quiser saber algo, você pode me ensinar. Ryô-san, por que você está fazendo isso? Ryô-san, onde você está? Mas... você está procurando eles? Ah, não deixe-me de desistir! Eu sou um dos que me derrubou. Isso é verdade! Em meu coração, meu pai foi morto. Eu sou o inimigo. Eu não sei se você sou para mim. O Fukuharu ficou preocupado porque o cara era bom, né? Ele derrotou o Sensei deles lá, que teoricamente era bem mais forte que eles e o Ryo não teria chance, né? Como que ele... Por que que ele iria atrás do cara? Então vamos dar mais uma olhadinha no Dojo aí, aqui, essa caixinha, pera lá, volta lá, aqui, essa caixinha, então tá guardada uma katana, Uma caixa para guardar espadas mesmo, só que tá chaveada, né? A gente não tem a chave ainda, aqui, mais alguns banners. Isso daí, o nome disso daí não é banner não, depois eu vou procurar o nome certinho, eu vou falar pra vocês, tá? E aí, duas entradas secretas atrás, né, dos quadros. Eu acho que era isso que a gente tinha aqui, então. Então, beleza. Terminamos aqui de explorar e conhecer a introdução, né, do jogo. E no próximo episódio, vamos ver aí a cidade, os outros NPCs e como o Ryo vai continuar buscando sua vingança. Então, no próximo episódio, aguardo vocês lá. Espero que tenham gostado do vídeo, não esquece de clicar aí no gostei e compartilhe ele com os seus amigos e grupos de discussão que participa. Um long play de Shenmue com comentários em português, dublagem em japonês e texto em inglês. Tá bem internacional o bagulho aí, vai ficar legal, hein? Não deixe de acompanhar sério com a gente, então. E se é novo aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. E siga nas redes sociais, Facebook, Gmais, Twitter, os links estão aí na descrição. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau, tchau!